Olá, salve, salve, radar ao vivo, começando pelo sinal digital da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. Bora começar mais uma semana por aqui, muita informação e música para ti. E no programa desta segunda-feira, a gente conversa com o André Neto, da banda Lítera, que está lançando o single e chamando os fãs para gravar um novo videoclipe. Hoje também é dia de agenda e fazendo som ao vivo, tem o projeto Girls About Blues. Então, bora de som, gurias. André Neto . 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 Música 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 É o projeto Girls About Blues, daqui a pouco a gente ouve mais música, a gente também troca uma ideia sobre a apresentação que rola no Sgt. Peppers essa semana. E agora a gente confere as dicas de outros eventos que acontecem aí na semana, que a nossa produção catou pra tu te programar pra semana que tá só começando. Música Que lindo. Música Tu é um perigo. Música 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 Todo mundo assim, minha vó, minha tia, assisti, foi demais. Então, tipo assim, tem muitas coisas que acontecem na história da gente, na trajetória da banda, que, pô, é muito legal, e sempre tem alguém apoiando, dando força, saca? Então, tipo, bate um monte de artistas, tem um monte de cantores e cantoras excelentes, e tipo, cara, vamos chamar a galera, tem muitos fãs nossos que mandam cantando trechos da música, assim, né? E nós, pá, cara, vamos pedir pra essa galera mandar cantando e fazer um clipe colaborativo, onde todo mundo cante junto, sabe? É uma história de todos nós. A gente tem 50 mil adesivos espalhados no mundo, né, cara? Agora a gente tá falando, hoje tem 50 mil. Cada vez que a gente faz um lote, a gente faz 3, 4 mil e entrega pras pessoas, as pessoas saem colando aí no mundo inteiro. E quando a gente fez a turnê na Europa, a gente colou 5 mil adesivos. Uma mala era só de adesivos, quase perdemos no Europol, inclusive. Então a galera pode entrar em contato com vocês pelo site lá também, pelo litera.muz.br, e também pelo Facebook, e saber como as coisas estão andando antes de curtir esse show e já pensar em um trechinho, mandar o seu vídeo, por aí, essa é a parada? É isso aí, o arroba litera oficial, pode mandar no... Porque tem vários fóruns de mandar, pode mandar pela conversa ali do Instagram, de qualquer lugar, gente, por onde der, mandem, e é isso. Soltem a voz, hein, foi cara de pau, vem soltar a voz, quem é cantor arrasa aí na cantoria. E vai trocando, né, pra quem disse que nunca precisou de artista na vida, a gente sabe que a arte também muda e também é uma baita de uma ferramenta. Vamos fazer o seguinte, antes da gente ir pro intervalo, a gente assiste a galera aí já pegando a letra, pelo menos da música, um pedaço do lyric video da música, da litera, certo? Isso aí, Dali, muito obrigado. Beleza, vamos embora então. Não se esqueça de apagar a boca do fogão Não vá sair de casa sem levar nenhum blusão Você vai pensar que sabe Não se esqueça de apagar a boca do fogão É, dê, dê, dê-dê Isso aí, dê-das E meu coração foi cria, quando eu vi você e você and that girl, eu queria ir lá. Eu gostaria de ir embora, eu gostaria de ir embora. Oh, 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 oh. Then I see you walk away from me, child. Oh, 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 oh. So you'll see I love you so much that I don't want to watch you leave me, baby. Oh, yeah. Most of I just, I just wanna be free, no. I was just, I was just, I was just in here Thinking of your kiss and your warm embrace When the reflection of the glass that I held Till my lips don't breathe Reveal these tears that walk my face And baby, 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 I'd rather be blind, boy Than to see you walk away, walk away from me And baby, 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 I'd rather be blind, boy Than to see you walk away, walk away from me And now I will never be blind, boy But oh, I can do my eyes And you can do my eyes And I can do your eyes And you can do your eyes Música 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 Tá aí, as gurias do Girls About Blues, mais o Juliano. Bom, então... Então, meninos, como é que funciona esse projeto aí, a ideia é juntar pra falar um pouco, falar um pouco não, pra tocar e fazer som à base do blues, ritmo blues, essas paradas aí. Meninos de sons diferentes, né? Mas tem essa raiz aí em comum já, né? Exatamente, foi por causa disso, a gente se juntou, se encontrou no meio da cena do blues e pensou, bá cara, por que a gente não se junta pra fazer um som e tal? E aí surgiu esse negócio e aí a gente acaba aprendendo também com o blues esse lance, né? E a gente foi desenvolvendo dessa forma e é assim que se surgiu. Bom, e tu já tá nessa empreitada há um bom tempo já, aí nessa luta ferrenha pelo blues aqui na cidade, né? Isso. É, pra quem não sabe, eu sou a baixista da Hard Blues Trio, da qual é eu, o Juliano e o Alexandre Becker, que é o Batera. E a gente vem divulgando o nosso trabalho e lutando pela cena do blues aí em Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul, afora. Bom, tu tem um outro trabalho mais voltado pro nativismo, mas também trabalhando os vocais, né? Tu tem um grupo... Grupo pop, é o outro lado, né? Outro lado, é, mas aí... Cada trabalho vai pra um lado, e o grupo pop é o voicing, né? Que a gente faz músicas da capela, versus a capela de músicas pop. Bom, e tu já esteve aqui também conosco aqui, mas mostrando um trabalho completamente diferente. Bem diferente. É, é que pianista é assim, né? Pianista tá em vários projetos ao mesmo tempo. E, na verdade, eu tenho um dueto de blues com o Ali Ravanella. A gente apresentou um dos nossos sons aqui, eu e a Ari. E a gente já se conhece já há algum tempo, né? Esse grupo, e acabou se formando cada um com a sua personalidade de um lado da música. E a gente se juntou pra formar esse novo estilo, né? E vindo tudo do blues. E aí, Juliano, como é que vai funcionar lá no Sgt. Peppers, a função toda? Então, começa o show às 21 horas lá no Sgt. Peppers, né? Com esse projeto novo aqui, estreia agora, aí nessa semana, dia 25, na quinta, né? Com o Girls About The Blues, aqui com a Dani, a Ariane e a Mari na frente deste projeto, né? E acho que vai ser bem bacana, né? A gente preparou um repertório especial, agora por... E, na verdade, a grande razão de nós termos essas meninas aqui, essas garotas talentosíssimas nesse show, também é pra... em virtude do Outubro Rosa, né? Que a gente queria fazer alguma coisa com as mulheres que estão aí tocando. E a Dani tá mais no blues, a Ari também toca em outros estilos, a Mari também. Mas o interessante é que a gente se conheceu no meio do blues, né? Que isso é uma coisa bacana que o blues proporciona, que são as jam sessions com os músicos, né? Que a gente se encontra nos bares e tal, a pessoa tá tocando, tem a banda de outros tocando. Quando vê a Mariane tá ali, chama a Mariane pra tocar um som, a Ariane tá ali, a Ariane vem cantar uma música. E o blues, na verdade, é o que nos uniu, né? Então, no show vai ter também outros estilos de música negra, também soul, rock, também que também vem do blues. Mas o sentido disso é que o blues é o que nos uniu, né? O que nós estamos aqui hoje por causa disso. Oi, o blues ainda tem essa possibilidade ainda, se a gente for pensar lá, de pegar lá do blues texano pra um blues mais acústico, tem muitas possibilidades do blues até tu cair numa coisa mais rock, tem muitas possibilidades também, né? E aqui no Brasil, Porto Alegre, também o pessoal associa muito o blues àquele ritmo shuffle e doze compassos e tal. Mas não é só isso, né? A gente tem blues de vários outros estilos que também são blues, né? O próprio Baby King faz, mescla bastante soul e tal. Nina Simone, que é aquela pianista famosíssima, né? Big Mama Thornton, que a gente vai tocar o som dela também lá no dia. Ray Charles, né? Esse pessoal também é blues, né? Apesar de que flertam com outros estilos. A galera que fez a ponte pro jazz também. Também, né? Mas o blues é a raiz disso aí, né? Bom, a raiz é uma grande parte da música ocidental, principalmente da música da América do Norte, assim podemos dizer. Você também tem uma pesquisa também, ou também trabalha com o Leães, e também tem uma pesquisa desse blues mais texão também, esse blues mais New Orleans também, tá direto na música. Esse foi meu professor e agora, há pouco, eu tive a honra de tocar no mesmo palco que ele. E direto também, a partir dessas jam sessions, eu tive várias oportunidades de tocar com ele. E sou uma grande fã. E eu sei que ele já veio aqui algumas vezes também, né? Nosso grande parceiro. Bom, então, a galera que quiser conferir o show, pode pintar lá na quinta... Deixa eu achar que é quinta-feira, a partir das 21 horas no Sgt. Peppers. Os gurias que estiverem por lá também já podem trocar uma ideia pra pintar em outras jazz, em outras gigs também, né? Que é sempre bem-vindo. Por favor. Todas as meninas que fazem som. Lembrando que também, tipo, tem a oportunidade, essa função do Outubro Rosa também, mas as meninas estão fazendo som direto, então, tipo, dá pra procurar as meninas aí pelas páginas também, aí é o Hard Blues Thrill no Facebook, a Mari Kerber Piano também lá no Facebook, e o Voice In Oficial também, onde a galera pode curtir, e mais outras várias meninas fazendo som por aí. Mais algum recado aí, final, rapaziada? Queria, se possível, também dizer que cada um também tem a sua agenda individual, né? A gente vai estar agora, no sábado, no Petit Dali, eu e a Dani fazendo um som acústico. Não sei se tu quer comentar algum show que tu tem próximo. Essa quinta, então, tem um show muito legal no Sgt. Peppers. Principalmente, não esquece. Quinta que vem eu também vou estar no Petit Dali junto com a Alia Ravanello, fica o convite pra quem puder. O ingresso está no Simplan, né, gente? Sim, o ingresso adiantado no Simplan na internet. Quem quiser falar com a gente, procurar a gente nas redes sociais também, a gente tem ingresso, a gente pode encontrar o pessoal em Porto Alegre pra levar o ingresso antecipado. E é 20 reais o ingresso antecipado, na hora é 30 reais. Então, lá no Sgt. Peppers, então, tá bem acessível também. E o show tá bem bonito, garanto que o pessoal vai gostar. E vai estar bem, bem legal. Vem nos ver, gente. Bora, então. Tá feito o convite aí. E antes de encerrar o radar dessa segunda-feira, semana só começando, pedir pras gurias mais... Agora, tem aquela história, né? Quando tem dois guris, tu concorda sempre em gênero com os caras, né? Então, não vou dizer os gurias, as gurias e mais o gênero, só as gurias. Então, a gente pede pras gurias fazerem mais um som pra nós aí pra encerrar esse radar de segunda-feira. E a gente volta ao vivo amanhã a partir das 6 horas da tarde. Porta de som, pessoal. Hey, girl You don't need to cry Hey, girl Things will work out fine So, baby Don't you worry now You just 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 Growing up Baby Please Stay strong Don't you 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 Baby, you're just growing up You're just growing up Girl, you're just growing up